Foi um processo que começou na altura quando estudei no DocNomads e naquela altura tinha que fazer uma pesquisa para o filme do final do semestre e assim é que descobri esta aldeia Vila Chá no Norte e foi através de um artigo de jornal e decidi ir lá e conhecer as pessoas. O senhor que estou a retratar no filme, engraçado, foi a primeira pessoa que eu conheci, foi um encontro meio onírico, eu estava em frente da igreja à espera que alguém apareça e foi ele o primeiro que passou, atravessou o caminho e ofereceu-me duas laranjas, portanto daí coincidem vários elementos do filme, portanto a primeira pessoa basicamente que eu conheci foi o senhor que estou a retratar no filme, mas também como isso acontece nos documentários o foco também mudou, tinha um plano de retratar mais a toda a aldeia, mas por uma questão da forma que me inspirou, que é a forma da curta-metragem, escolhi de fazer um retrato mais focado no individual, como se relaciona com o seu meio. Uma coisa interessante é que o filme eu acho que funciona muito pela sugestão mais do que pela indicação explícita, acho que é um dos grandes méritos do filme, é essa capacidade de só sugerir coisas, não é? E eu não sei se isso foi trabalhado por ti mais ao nível do guião já, se é que houve um guião de alguma forma, em algum momento, ou se foi depois já uma coisa da montagem, quando é que a ideia do filme se fechou de alguma forma? A verdade é que eu tinha já algumas versões feitas do filme antes da última rodagem, mas como isto costuma acontecer no processo de fazer um documentário, percebi que me falta que o material não estava num registro equilibrado, ou seja, tinha muitas coisas diferentes e para mim foi importante, claro, uma coerência na narrativa e também uma coerência estética. Portanto, em acordo com isso eu estava à procura mais, ou seja, depois de fazer uma montagem, uma versão voltei para filmar mais. Não diria que o filme foi encontrado na montagem, mas acho que algumas coisas surgiram mesmo no último processo da montagem, eu também mudei vários colaboradores, mas precisamente porque eu precisava também esta distância do material, porque estava muito dentro do processo, como havia tempos que eu filmei, também gravei, também gravei o som, portanto estava muito dentro do material e claro, isto sofreu um bocadinho um processo, mas sim, portanto, houve algumas ideias que eu trouxe lá e foi uma wish list, uma lista dos desejos que eu queria encontrar e trabalhar e que se foram mudando, alterando em relação com aquilo que eu realmente podia encontrar lá e depois, no final, o que é que resultou na montagem, portanto, foi uma mistura, uma mescla destas duas. Isto foi ainda no âmbito do mestrado do DocNomads, certo? Não, ou seja, eu diria que só a pesquisa fez parte do curso do DocNomads e algumas primeiras imagens que eu fiz, que eu precisava para o filme final, mas só depois é que o filme ganhou uma, por assim dizer, uma dimensão mais complexa, eu queria mais e precisava mais tempo de me conectar com a aldeia, com as pessoas, portanto, demorou e prolongou-se ainda mais depois do mestrado. Ok, muitos dos filmes que nós recebemos vista curta, não só este ano, todos os anos, têm muito essa coisa de ser um registro um bocado híbrido entre o documentário e a ficção, que também é uma eterna questão quando se pensa acerca do documentário e eu não sei se tu, bom, não sei como é que tu vês essa barreira, se é que a vês, essa fronteira entre as duas coisas e se queres falar um bocadinho dela, aproveitando em concreto o exemplo deste filme e do trabalho que fizeste neste filme. Claro, eu partilho a opinião dos muitos realizadores, que o filme é o filme e no caso do documentário acho que tudo é ficcionalizado, tudo é fabricado, mesmo sendo, nós partimos de uma verdade, mas esta verdade perante a câmara sempre muda e também era isto que aconteceu comigo. Eu encontrei, no caso deste filme, eu encontrei uma ligação muito forte com a aldeia onde eu passei a minha infância na Sérvia, portanto eram alguns padrões que eu me lembrava e aquelas memórias e imaginação sobre aquelas memórias às vezes surgiram em cima daquilo que eu realmente poderia encontrar na realidade, portanto, portanto, certeza que isto se sente e no próprio filme e até houve algumas perguntas dos críticos, mas algumas cenas aqui são digeridas, digo, claro, são, ou seja, era uma mistura daquilo que eu poderia encontrar e daquilo que era uma inspiração a partir das memórias que eu tinha também do meio super parecido a este do Vila Chá. Sim, como é que foi chegar lá e as pessoas? Percebi que o encontro com o protagonista foi especial, de alguma forma, mas como é que foi essa experiência de chegar lá a essa aldeia? Bem, foi, não foi fácil, não foi fácil, porque naquela altura eu nem falava português, portanto, para um meio um bocado fechado e que não está habituado a estrangeiros, além da passagem para Caminho do Santiago, que passa por aí, ficaram um bocadinho estranhados comigo, com a minha chegada, ainda por cima eu vi de um artigo de jornal, que aparentemente não é uma coisa fácil, não era uma situação fácil para os aldeiais, mas eu fui aberta desde o início, porque isto foi uma partida e através daquela notícia eu quis conhecer as pessoas e realmente era isto que aconteceu. Mas o que é que eu gostei muito neste processo eu, de alguma forma, vivi um bocado a vida deles, portanto, eu tentei através das várias atividades, por exemplo, passar a Páscoa com eles, passar a Natal com eles, ou fazer alguns trabalhos no campo, tentei aproximar-me, tentei de alguma forma colaborar e mostrar o meu interesse, não só pelas vidas privadas deles, mas também da forma como eles vivem. E posso dizer que sim, na paisagem, se calhar em algumas características é diferente, mas confirmo que os pequenos lugares, as vilas, os meios que são assim, que têm as suas tradições, que seguem muito esta tipologia das pessoas, por exemplo, uma pessoa está encargada com cestas cristões da aldeia, outra para outra, é um bocado igual e acho que todos nós na Europa, de alguma forma, partilhamos estas semelhanças. Acho que sim, uma aldeia na Ásia iria certamente ser muito diferente do que uma aldeia em Portugal, mas entre a Sérvia e Portugal acho que não houve muita, acho que nas características humanas era quase igual, portanto, senti-me em casa. Havia realmente um ladrão na aldeia? Ou seja, o mistério do ladrão foi o mistério que me levou para a aldeia, portanto, foi anunciado num artigo que há um ladrão na aldeia e eu não fui à procura dele, mas eu fui à procura deste mistério e quis retratar este mistério no filme. E, sinceramente, eu não quis investigar por uma razão de moral, não quis investigar quem é e não quis procurar as provas, ou seja, não fui lá como investigadora, mas mais alguém que quis retratar este mistério. que se sabe, mas não há provas, aquele que está acusado também, de alguma forma, sabe ou não sabe da sua condição. Portanto, era isto que me interessava, esta complexidade de uma história que, na primeira impressão, é óbvia, mas é muito complexa nas relações humanas. Ou seja, não fui lá, eu não fui lá, eu 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 fui lá. Obrigado.